Olá, criançada! Tudo bem com vocês? E para dar sequência ao nosso projeto, essa semana iremos conhecer a Yara e o Curupira. O objetivo geral do nosso projeto é fazer despertar em vocês, crianças, o gosto pela cultura folclórica, bem como as lendas, as parlendas e alguns personagens bem conhecidos. E não podemos esquecer, sabe do quê? Dia 22 de agosto comemora-se o Dia do Folclore Brasileiro. E vamos conhecer agora um pouquinho da história da Yara e do Curupira. Yara, conhecida como a Moça das Águas, passa horas na frente do espelho. Metade peixe e metade mulher. Ela é muito linda! Quando ela sobe até a margem do rio, cuida de todos os animais que estão doentes e machucados. Quando ela observa que a família de peixinhos está em perigo, Yara começa a cantar. Seu canto mágico enfeitiça os pescadores, deixando eles hipnotizados. E assim consegue salvar a família de peixinhos. E já está anoitecendo. Yara volta para o seu palácio lá no fundo do rio. Todos da floresta adoram a Yara. Lenda do Curupira No meio da floresta, em uma árvore bem grande e antiga, mora o Curupira, o guardião de toda a floresta. Curupira tem os pezinhos virados para trás. Por isso, quando ele anda, ninguém consegue encontrá-lo. Os animais da floresta ajudam o Curupira a plantar mais árvores. Cuidar do verde. Mas quando o lenhador chega na floresta, todos os animais vão logo correndo avisar o Curupira. O lenhador vai tentar cortar uma árvore. E ele vai correndo ajudar. Mandar para bem longe esse lenhador. Mais uma vez, o Curupira salvou a floresta. E todos ficaram muito felizes. E para dar uma sequência muito animada, agora que vocês já conhecem um pouquinho da história da Yara e do Curupira, olha só o que a tia fez para vocês. As meninas vão ganhar a Yara. Os meninos, o Curupira, vai ficar bem juntinho com vocês para fazer a atividade, que é um quebra-cabeça. As meninas vão ganhar a Yara. Os meninos, o Curupira. Depois vocês vão pintar, ficar assim igual que a tia Ju fez. Ou de algum responsável vocês vão recortar. E vai se tornar, ó, pecinhas de quebra-cabeça da Yara e do Curupira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e um grande abraço. Até a próxima atividade. E lembrando, meninas e meninos, não se esqueçam de tirar uma foto e mandar no grupo da escola. No final, vamos fazer um vídeo muito legal sobre o nosso projeto Folclore. Tchau, galerinha!